Música Ei, será que pra falar de amor é preciso pedir licença? Talvez não, eu não sei o que você pensa, mas amor é algo pra se falar. Fazer, gritar, e eu vou sempre gritar pelo seu nome, pelo seu amor. O meu amor por você é tão grande, e desde pequeno eu aprendi que o mais importante é saber amar. E eu sei, claro que eu sei, eu sei porque te amo. Eu te amo. O sentimento que eu tenho de não ter você é que me consome. Esse amor que tem aqui no meu coração é todinho pra te dar. E você, hein? Não sei, parece que não vê, parece que não quer, não liga. Ah, que bobagem a minha. Eu que cheguei a pensar que talvez um dia você pudesse me dar amor, mas você não dá nada. E mesmo assim eu te quero tanto, eu te amo tanto. E te peço, por favor, ouça meu grito de amor. Ai, 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 ai Amor, 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 amor com você Eu grito o seu nome Esse amor me consome Ai, 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 ai Ai, 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 ai Amém.